Olá pessoal, aqui é o Vídeo, e se vocês estão vendo o vídeo, é só para explicar que como vocês estão vendo aqui eu estou roubando os últimos vídeos do Victoria 2, do Victoria 24, e eu só queria explicar porque eu postei dois vídeos do Victoria 2, em vez de eu postar o vídeo que deveria ser a princípio do Trafico 5, bem, eu consegui a façanha de subscrever os meus saves do Trafico 5, sim, eu consegui. Fora isso, eu poderia talvez ter feito outro vídeo do Home Total War, mas, já que como vocês estão vendo, é uma e meia da tarde que eu estou voando o vídeo, aí eu tenho que eu postar de tarde, de noite, então, como esse vídeo já estava gravado há um tempinho, já, eu vou mandar ele mesmo, e daí eu aproveito, aproveito para explicar que eu estou tentando fazer algumas mudanças nos meus vídeos, e eu vou começar a fazer eles um pouquinho mais trabalhados, também vou tentar postar uma série regular, todo dia de manhã, a minha série regular agora é o Victoria 2, depois a gente vai ver. De tarde, sempre vai ser uma série secundária, como toda a lore, e vou ver se eu recomeço o Trafico 5, você pega o outro jogo, e daí, provavelmente, de noite, eu vou postar alguns dos outros vídeos que eu tenho postado, que normalmente são vídeos de old games, né? Super Nintendo, Mega Drive, PS8, alguma coisa desse tipo. Eu quero fazer isso para, como é que se diz, padronizar as coisas, para tentar organizar um pouco as coisas. E eu sei que eu sei que o meu tempo, eu tenho tempo, quem não tem tempo, quem não sabe, eu sou técnico informático, eu sou autônomo, então, às vezes, estou cheio de serviço, às vezes, eu tenho um pouco mais de tempo, então, tudo depende. Mas, apesar desse tudo depende, eu quero ver se eu, se eu coloco um pouco de ordem na casa, para entender. Então, é isso, eu vou tentar fazer isso. Espero, espero, que mantenha esse cronograma que eu estou tentando arrumar. E é isso, é só uma explicação do que aconteceu, o que eu estou tentando fazer no futuro. E brinca não, para quem teve saco de acompanhar esse vídeo. E até a próxima.